Os talibãs responsabilizaram neste domingo os Estados Unidos pelo caos no aeroporto de Cabul, onde milhares de afegãos tentam desesperadamente pegar um avião e fugir do país. Desde que entraram em Cabul, os talibãs deixaram o aeroporto nas mãos dos Estados Unidos, que agora acusam de fracassarem em impor ordem no local. Embora esse movimento islâmico se esforce para prometer uma versão mais moderada de seu regime brutal de 1996 a 2001, milhares de afegãos aterrorizados continuam tentando fugir pelo aeroporto. Em meio ao caos, sete pessoas morreram entre a multidão, disse o Ministério da Defesa britânico no domingo, sem especificar se foi um único incidente ou vários. Para garantir retiradas seguras e evitar uma crise humanitária, os líderes do grupo dos sete países mais ricos vão realizar uma reunião virtual na próxima terça-feira. Os Estados Unidos, que tem milhares de soldados protegendo o aeroporto, estabeleceram 31 de agosto como prazo para concluir as evacuações. Mas há 15 mil americanos e entre 50 mil a 60 mil afegãos que precisam ser retirados. Desde 14 de agosto, cerca de 25.100 pessoas foram retiradas do Afeganistão a bordo de aviões militares dos Estados Unidos e aliados, de acordo com a Casa Branca. O chefe de política externa da União Europeia, Joseph Borrell, afirmou que é matematicamente impossível retirar 60 mil pessoas até o final do mês. Obrigado. 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 Obrigado.